Daqui a pouquinho a bola rolando para o terceiro lugar, você curtindo no Sport TV 2, Monte Rei e Aulilau. Jogadores do time saudita, Aulilau vai jogar de branco, camisa diferente que enfrentou o Flamengo. E com mudanças também no seu time titular, como o Correge lembrou. Uma mudança forçada com a saída do Carrillo, que foi expulso. Nós também teremos o Gomis no banco. Por essa decisão do terceiro lugar. Os gols do Monte Rei até agora divididos. Mesmo que as medalhas do Aulilau, o futebol mexicano, o titular, o Isicareiro, o apertura mexicano, como a gente falou, é um elenco caro. E eles estão naturalmente agora focando seus esforços na decisão do Aulilau. Diovinco, vambora para o jogo. Começando o primeiro tempo, a saída do time saudita. Põe no gramado, vai embora o Monte Rei. Gutierrez, o cruzamento, pulo baixo. A cabeçada para trás, Merria no meio, a bola está viva. A cabeçada afastando e depois a tentativa no último lance ainda do Monte Rei. E vem a Oilau, linda jogada pela linha de fundo, passe atrás. Tentativa no último lance do Kirby, para a defesa do Cárdenas. Recuperação do Monte Rei. Linda bola, lá na frente, Gonzales na entrada da área, o chute para o gol. Para a defesa do Almuayuf, título nacional. Gonzales na cobrança. Tentativa do toque de cabeça do Merria. Laiun. No meio com Gonzales. De longe. Do Gonzales. Toque de cabeça. Gol! Do Al-Ilau! Carlos Eduardo do Capitão! Jair Infantino acompanhando o presidente da FIFA. Jogada do Al-Ilau pelo lado esquerdo com o Al-Sharani. Com extrema categoria. O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completo. Lembrando que o vídeo só estará disponível quando o jogo tiver acabado.